Olá, meus queridos tripulantes! Tudo bom com vocês? André Borges, a.k.a. Noturno, aqui, trazendo para vocês mais um super vídeo de review da super semana de 8, 9 dias, não sei, de dias seguidos aí, que vai ter review dos capítulos que eu não fiz, os capítulos, os review. Review! E nesse capítulo nós vamos falar dos capítulos 825 e 826, que se você quiser dar uma reivindica para lembrar algumas coisas, vou deixar o link aqui embaixo na descrição da minha grande querida parceira One Piece EX. Leia os capítulos, releia os capítulos, volta aqui e vamos conversar um pouquinho algumas coisas interessantes que aconteceram nesses dois capítulos. Então, bora lá! Começando no capítulo 825, que logo no começo nós tivemos uma grande revelação, que nem é tão grande assim, na real, né? A gente ficou sabendo que a Lola realmente tem ligação com a Big Mom. Todo mundo dizia que a Lola era filha da Big Mom e todo mundo acertou, mas olha só, vejam que coisa, né? Parabéns para todos aí, para todas as 300 bilhões de pessoas que falaram que a Lola era filha da Big Mom, vocês acertaram, parabéns. Só que eu ainda vou falar da Lola um pouco mais para frente, então deixa eu ver depois. Nesse capítulo também a gente viu que o Rufy se ferrou pra caralho, mano, porque estava todo mundo lá morrendo de fome, né? Depois do Rufy ter estragado todo o estoque de comida deles. Então eles resolveram pescar, e aí eles pescaram um peixe, um peixe bem grandão até, então, porra, legal, né? Pestamos o peixe, alegria. Mas esse peixe, infelizmente, tinha pele venenosa, e é lógico que o Rufy foi lá e comeu aquela pele venenosa e ficou todo branco. Mas se vou ver, até que eles deram sorte que foi o Rufy que comeu a pele, porque se tivesse sido qualquer outro tripulante lá, que tivesse comido aquela pele venenosa, o cara ia estar muito ferrado. Eles deram sorte porque o Rufy tem uma grandissíssima resistência a venenos por causa da luta dele lá com o Magellan. Então isso acabou salvando a vida deles. Se fosse qualquer outra pessoa, teria morrido na hora. Todo mundo lá no navio ficou morrendo de medo que o Rufy morresse. Mas não foi só por isso que eles ficaram com medo. Eles também ficaram com medo porque no finalzinho desse capítulo apareceu um dos navios do Germa 66. E isso, meu querido, numa situação como essa que eles se encontram, não é nada bom. Bom, do capítulo 825 foi isso. Vamos então começar a falar algumas coisas do capítulo 826. Nesse capítulo nós conhecemos o Yonji, que é um dos irmãos do Sanji, e a Reiju, que é a irmã do Sanji. Que, aliás, ela acabou salvando a vida do Rufy depois de ter sugado todo aquele veneno pra dentro do corpo dela. O que me fez pensar um negócio aqui. Se ela dá uma sugada no veneno, ela falou que ela gosta de veneno, e ela foi lá e deu uma sugada no veneno que tava no Rufy, Como será que seria uma luta entre ela e o Magellan? Aparentemente ela deve ter o poder de sugar venenos, ou de comer venenos, ou de comer doenças, ou enfermidades, ou alguma coisa assim. Poder que o Magellan não tem, né? Ela, inclusive, até passa mal. Ele adora comer veneno, mas ele sempre comia veneno e passava mal. Lembra que lá em Peudal, a gente via ele indo no banheiro toda hora, que ele comia veneno e passava mal indo no banheiro. Então, a Reiju, aparentemente, não precisa do banheiro. Ela só dá uma sugada no veneno e aí ela fica, beleza, fica sossegada. Vamos esperar um pouco mais aí de informações sobre a personagem e aí, quem sabe, eu não faço um vídeo de versus a Reiju versus Magellan. Nesse capítulo, nós também entendemos o porquê que a miga irmão quer fazer um acordo com a família Germa66a, que é por causa da sua tecnologia avançada. O Germa66a é um esquadrão de combate com uma tecnologia fora do comum, meu querido. Como nós vimos um pouquinho dessa tecnologia nesse capítulo. Eles até têm um navio que é um Dendemuxi gigante. Isso é muito foda, velho. Isso aqui que existia caramujos daquele tamanho. Mas o mais importante pra Big Mom mesmo, eu acho que não é o Dendemuxi gigante, o caramujo gigante. Eu acho que é a tecnologia mesmo. Porque, mano, esse poder bélico amando da Big Mom, nas mãos da Big Mom, ia fazer dela uma Yonkul muito mais forte do que ela já é. Então, Kaidou, Shanks e Barba Negra, vocês que se cuidem, viu? Mas teve uma coisa nesse capítulo que me deixou um pouco intrigado. Que foi uma coisa que a Reiju falou. Ela falou assim que a galera do Germa66a ainda são uma realeza e eles ainda são permitidos a fazer parte do Conselho Mundial. O que esses caras do governo estão pensando, cara? Aceitar um bando de assassinos no Conselho Mundial? Ponto é que pariu, mano. É cada uma que a gente vê, né? Porra, velho. Os caras devem ter muita influência pra ainda conseguir fazer parte do Conselho Mundial. Porque, mano, eles são assassinos. Mas, enfim, no finalzinho desse capítulo, a gente viu uma coisa que deixou, eu tenho certeza, que deixou muita gente feliz. A gente viu um subordinado do bando do Jim B avistar o navio do Ruf. E aí, passando as coordenadas pra ele. Não, 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 a informação. Ô, Jim B, o Ruf tá aqui. É, o Ruf tá aqui. Isso aí, mano. Isso significa que logo, logo, o Jim B vai dar as caras aí pra gente. E quem sabe ele não entre no bando, né? Depois desse arco. Quem sabe? Veremos, veremos. Mas eu confesso que o Jim B, lá na Guerra de Uano, seria muito útil. Bom, meus queridos tribunais, eu vou ficando por aqui. As informações dos capítulos 825, como que é? 826, 825, 826, foi isso, né? As informações, eu não tô falando muita coisa mesmo. É só pra falar algumas informaçõeszinhas. Pra gente dar uma relembrada, falar algumas coisas importantes. Então, essas foram as informações que eu tenho pra passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pode voltar amanhã que vai ter o review aí, continuando a super semana. Oito dias, nove dias, não sei. Dos reviews. Amanhã eu tenho o 827, 828. Estamos na reta final. Então, vamos lá. Eu já vou encerrando esse vídeo, porque eu tenho que gravar outro vídeo. Então, jogando nessa. Um grande abraço pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!